Não é de hoje que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pressiona seus mais de 50 aliados por mais armamentos, em particular, caças de combate. Nas palavras de Zelensky, quanto mais cedo a Ucrânia obtiver, armamento pesado de longo alcance, quanto mais cedo nossos pilotos conseguirem aviões, mais cedo esta agressão russa terminará e poderemos retornar à paz na Europa. Isso nos faz relembrar os pedidos por novos blindados de combate que Zelensky e o Ocidente garantiram que mudariam o cenário da guerra e expulsariam as tropas russas. No entanto, não foi isso que ocorreu. Durante o primeiro dia da cúpula da OTAN, em 11 de julho, em Vilnos, França e Alemanha, os maiores membros do bloco na Europa continental, anunciaram novos suprimentos de armas para a Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que mísseis de longo alcance serão fornecidos às forças armadas ucranianas para apoiar sua ofensiva contra as forças armadas russas. A França deve transferir mísseis de longo alcance Skaup-Ege para a Ucrânia, a versão francesa do seu irmão britânico, o mísseis de cruzeiro Storm Shadow, que a Ucrânia diz que já utilizou efetivamente para atingir a ponte de Xunga, que conecta as áreas ocupadas pela Rússia no obleste de Kherson e a Crimeia, impedindo assim as rotas de abastecimento para as forças invasoras russas. No início do ano, Macron prometeu que a França ajudaria a Ucrânia a vencer a invasão russa e continuaria com os esforços para entregar armas para auxiliar as operações ucranianas para vencer e restabelecer seus direitos legítimos sobre suas terras. Depois de implantar, com sucesso, os mísseis Storm Shadow de longo alcance contra a Rússia, a capacidade de ataque à distância da Ucrânia pode ser reforçada com os mísseis franceses Skaup-Ege. Os mísseis são principalmente equipados no caça avançado Rafale, de 4.5 mais geração, da Força Aérea Francesa e outros operadores também do Rafale. Dentro da Força Aérea Ucraniana, certamente serão empregados nos caças Surroy, Su-24, para atingir alvos muito atrás das linhas de contato. Em janeiro deste ano, uma autoridade francesa disse que o país não descartava armar Kiev com caças. Na época, um porta-voz da Força Aérea Ucraniana disse que o serviço também buscava Rafale e Grippens, de estados da UTAN, além do caça F-16. E caso a Suécia entre definitivamente na OTAN, o caso dos caças Grippens poderão ser enviados para a Ucrânia. Desde então, a França voltou atrás em suas declarações, quando questionada recentemente, Paris negou que tais planos estivessem sendo considerados. No entanto, a decisão de fornecer o Skaup-Ege ocorre após a visita surpresa do presidente ucraniano Zelensky, a França, supostamente com o objetivo de garantir mais equipamento militar antes de sua contra-ofensiva planejada. E a pressão sobre os membros da cúpula da UTAN enviou-nos na Lituana. Com um alcance declarado de mais de 250 quilômetros, o míssil Skaup-Ege tem um alcance maior do que qualquer munição lançada pela UTAN, liderada pelos Estados Unidos. Exceto os mísseis Storm Shadow britânicos, que já foram dissecados com altos detalhes aqui no área militar. Com o já destacado, o Skaup-Ege é a versão francesa do míssil britânico Storm Shadow, desenvolvido em conjunto pela França e Reino Unido, através da empresa europeia MBDA. Variantes do míssil foram customizadas e vendidas para o Reino Unido, Itália, Grécia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A França também desenvolveu e implantou uma versão lançada no mar para uso em seus navios de guerra e submarinos. Após 1996, a empresa europeia MBDA anunciou que a Storm Shadow e o Skaup-Ege se tornaria virtualmente idênticos em todos os aspectos, exceto seus componentes de software e interface de aeronave. No mesmo ano, uma modificação do Storm Shadow, ou Skaup-Ege, chamada Black Charry, foi desenvolvida exclusivamente para os Emirados Árabes Unidos. As alterações no míssil incluíram um alcance reduzido de 290 quilômetros e uma carga útil de 500 quilos, para atender às restrições do regime de controle de tecnologia de mísseis, que limitam a exportação de produtos acima de 500 quilos e 300 quilômetros de alcance naqueles estados-membros signatários. Entre eles, pasmem, o próprio Brasil, que faz parte desde 1995, o que proíbe o Brasil de exportar armamentos que se enquadrem nesse requisito, perdendo dinheiro. Embora a Ucrânia tenha garantido alguns equipamentos e munições revolucionários dos Estados Unidos, o míssil Skaup-Ege ou Storm Shadow vai além do alcance de todas as munições fornecidas Rochton e Kiev. Isso inclui também o Heimers, as bombas e pequeno diâmetro de lançamento no solo GLSDB, o AGM-88 Harm e o GD-IR, recebido por Kiev com muito alarde. Os mísseis franceses têm 5,1 metros de comprimento, diâmetro de corpo de 630 milímetros, peso de 1.300 quilos e alcance acima de 250 quilômetros. O Skaup-Ege será equipado com motor micro-turbo TR-6030 e uma carga útil de até 400 quilos. Os mísseis devem ter uma vida útil de 12 anos, quando totalmente abastecidos e armazenados em recipientes lacrados. O Skaup-Ege é guiado por um sistema de navegação triplo, usando navegação inercial, GPS e navegação de referência de terreno. Esses sistemas avançados de navegação, combinados com o buscador infravermelho de imagem e algoritmos de reconhecimento automático de alvo, permitem que o míssil atinja efetivamente o ponto de impacto alvo em condições severas. A Ucrânia muito pede aos aliados da OTAN que forneçam munições de longo alcance para que suas forças possam abalar os russos ao lançar ataques de impasse. No entanto, os estados da OTAN liderados pelos Estados Unidos hesitaram com medo de provocar a Rússia e desencadear uma escalada injustificada. Porém, Joe Biden deu um passo decisivo dias atrás, ao anunciar o envio dos sistemas e bombas clusters eficazes contra uma variedade de alvos, incluindo blindagem, material e pessoal. Isso pode incluir, naturalmente, as armas de longo alcance, entre elas o sistema ATKANS. Por se tratar de um míssil que desempenha a função cluster de entrega de submunições explosivas. Gosta de nossas análises geopolíticas e militares? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. E, se for possível, doe qualquer valor para o nosso Pix, canalaramilitaroff.com. E isso vai ajudar em muito o nosso trabalho.